Tá precisando de saquinhos pros seus mangás? O primeiro link da descrição leva pra minha loja da Shopee Lá você encontra 3 tipos de saquinhos Pra mangás normais, pra mangás bigs e pra mangás grandes Evite que seus mangás acumulem pó e peguem a umidade Garanta já seus saquinhos na loja do Cooper Fala aí pessoal, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez vídeo de React Vou reagir hoje a Engine Nova de Attack on Titan Hoje, domingo, dia 9 de janeiro de 2022 Vai lançar o primeiro episódio aqui dessa última parte De Shingeki no Kyojin Já reagi a nova opening, agora eu vou reagir a nova Engine Shingeki também tem Endings muito boas A última Engine foi muito foda Aquela da história também é muito boa E tem uma Engine, quando vocês assistirem essa parte nova de Shingeki Acho que vocês tem que voltar lá pra ver Porque tem um negócio muito legal, acho que na Engine 2 Mas é só depois que assistir essa última parte Então tem Endings muito boas, então vamos reagir nessa aqui O que deve ser a última Engine de Shingeki no Kyojin Vamos lá Lembrando que eu tenho que passar a Engine com a imagem mais distorcida E o áudio um pouquinho mais zoado Por conta de direitos autorais Pra quem é membro do canal, um salve pra todos os membros Muito obrigado a todos vocês Quem for do nível 2 pra cima Tem acesso a todos os meus reacts sem censura Fechou? Vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 O Eren já está puto Com a faquinha naquele momento lá Gostei do fundo Nossa, boa voz Nossa, boa voz Caramba Caramba Nossa, achei muito foda Peraí Tá, primeiro que eu não vi Eu não vi créditos Eu não sei se eu não reparei Mas era só a questão da imagem Não sei se é o vídeo que eu peguei Só tem a imagem Mas, nossa Parece Caramba Estou até absorvendo Tipo, o início da Engine É o Eren pequenininho Andando naquela parte com o fundo preto Tem um fundo rabiscado Parece que é até aquele Tipo de desenho Que a pessoa está A cabeça está caótica É só rabisco, rabisco, rabisco Isso me lembra muito Tóquio Gol E aí tem o pássaro Simbolizando, né A liberdade A gaiola Tudo E quando Quebra a gaiola E... Assim Meio que O Eren consegue a liberdade dele Mas em troca do quê? Mostra a sua destruição, né Cidades vazias Destruídas O palácio destruído E no final O Eren Ele some Ele desaparece Isso poderia significar Tipo Cumpri meu papel Valeu, falou Tipo isso E assim O cara está muito determinado A fazer o que ele quer fazer Vamos assistir de novo aqui Que eu gostei muito da música Gostei muito da música 3, 2, 1 Tipo Desde esse momento Quando ele mata aquele cara Então dá pra ter uma relação com isso, né A música ficou muito boa Muito boa Muito boa Prendeu Perdeu a liberdade Ficou tudo colorido Bonito É isso que ele queria Aquela torre da temporada 2, né Nossa, ele pega meio que esse fogo colorido aí Nossa, muito foda Muito foda O Eren é um personagem O essencial pra essa obra É muito louco ver Do começo ao fim, assim O que acontece com esse cara Nossa, muito foda Muito foda Tô muito hypado agora Pra assistir essa temporada Eu já li o mangá, né, pessoal Mas mesmo assim Tô bem hypado pro anime E aí quero saber o que vocês acharam dessa indie Achei muito foda Muito foda mesmo Escreva aqui nos comentários O que vocês acharam Fechou? E é isso Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo vídeo Valeu, falou, fui E tchau 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 Tchau